Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio do Lojão X com muitas novidades para vocês. Gente, está chegando muita coisa bacana para essa primavera-verão 2020. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês bastante bóris, muitos modelos bacanas que estão em alta, super na moda. Esse tecido que trabalhamos é o suplex, um suplex macio, muito bom, estica bastante, de muita qualidade. Os bóris todos tem bojo, são com bojos, uma costura muito bem feita, muito bem confortável. Gente, infelizmente, devido a tudo que está acontecendo, ou está havendo aumentos nas mercadorias. Umas estão aumentando mais, outras estão aumentando menos, mas os bóris aumentou em média. Os bóris em si aumentou pouco, comparado aos cropped. Os bóris aumentou em média R$ 2,00 por peça, foi o máximo que aumentou até agora. Os bóris eram antes R$ 22,00, R$ 23,00, agora está R$ 24,00, R$ 25,00, dependendo do modelo. Isso no preço de atacado, tá gente? E os cropped teve um maior aumento, que nós vendemos aí a R$ 17,00, agora está R$ 19,00, mas acredito que já está para aumentar de novo. Está para aumentar de novo. Então, vamos torcer que não aumente, está faltando tecido no mercado, gente. Está faltando tecido, essa é a questão, entendeu? Então, se falta matéria-prima, os empresários gananciosos começam a aumentar o produto, né? Começa a aumentar o produto, no caso de fabricantes de tecidos, né? E o costureiro, as fábricas ficam refém desse pessoal aí que está querendo ganhar muito, não é verdade? E assim, gente, a quantidade mínima que vendemos é 12 peças, tá? No mínimo aí, 3 ou 4 por modelo, podendo você surtir a mercadoria. Você pode pegar aí, 3 bores, 4 cropped, 4 shorts, 4 calças, 3 camisetas, para misturar. E formando 12, no mínimo, você já vai pagar o preço de atacado, tá? Questão do pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito parcelado pelo PagSeguro ou Mercado Pago, tá? E pode pagar por depósito bancário também. Enviamos para todo o Brasil, via correios, frete por conta do cliente, tá? Infelizmente, não temos como dar frete grátis, tá, gente? Divido a alta de tudo, né? Então, a margem de lucro é muito pequena, tá bom? E de vez em quando eu faço entregas pessoalmente aí no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará e Minas Gerais, tá? Às vezes, eu anuncio aí fazendo entregas, nesse caso, o cliente só paga após o recebimento da mercadoria diretamente por mim, tá ok? E é isso aí, gente. Bem, muita gente tem vontade de ter suas coisas, de ter uma loja, de vender, trabalhar para si próprio. Tem que dar o primeiro passo, gente. Tem que dar o primeiro passo, procurar o que está na moda, tá? Muito cuidado, não se iluda só com preço, tá? Com pessoas oferecendo vantagens para vocês milagrosas, isso não existe, tá? Essa época do ano, final de ano, é muito golpista. Já tem golpista de natureza, mas chega agora, gente, pela agonia do povo, pelo desespero, a pressa, acaba tendo muito golpista, aplicando golpes nas pessoas. Infelizmente, as pessoas perdem o seu dinheiro. Às vezes, pega emprestado com alguém e perde o dinheiro e ainda fica devendo. Esse é o pior de todos. Tem relatos aqui emocionantes, tá? O último que entrou em contato comigo perdeu R$3.800,00, tá? Ele depositou numa conta de uma pessoa aí, que falava que vendia roupas. Então, gente, não sejam inocentes. Pesquise muito sobre a pessoa, tá? Veja na descrição, veja quantas páginas a pessoa tem, veja quanto tempo de mercado a pessoa tem, veja se a pessoa mostra a cara. Então, se é ela mesmo que está falando. No nosso caso aqui, eu dou minha cara a tapa, tem o nosso endereço fixo. Aqui é a Estrada do Pedroso, 578, Santo André, São Paulo, Vila Luzita. Abrimos das nove da manhã às seis da tarde, de segunda a sábado. Gente, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha o nosso vídeo. Um forte abraço. Beijos. Tchau.